O carro dos deliciosos salgados Cleia está na sua rua. Venha comprar salgados congelados, pacotes com 25 unidades, coxinhas, risoles, bolinho de queijo. Temos também salgados assados, pacote com 10 unidades, mini pizzas, nhoques recheados. Aceitamos cartões de crédito ou débito. O carro dos deliciosos salgados Cleia está na sua rua com produtos de qualidade e preço especial. Venha correndo aproveitar. Estamos aqui pertinho de você. Cabine da Voz Cabine da Voz